Fala galerinha, bem-vindo a Bélia e Fera. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara. E hoje vamos começar aqui um vídeo muito legal, que vocês gostaram muito. Vou deixar o card aí passando. O último vídeo eu fiz a dieta das Kardashians. E hoje eu vou trazer pra vocês a dieta da Kelly Key. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Curte, curte muito. Eu quero chuva de likes, tá? Hoje o Vitor não vai fazer a dieta comigo. Óbvio que não, né? Bem que eu queria, né? Ó a minha cara, adoraria fazer a dieta da Kelly Key. Não se esqueça de ativar as notificações aí, tá? Pra você receber todos os vídeos aqui do canal. E ah, galerinha, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. Tá rolando sorteio lá no meu Instagram, tá? 500 reais de suplementos da Growth e 500 reais de roupas da Mitch. Então participa lá do sorteio, tá? Eu quero vocês participando muito. E boa sorte pra todo mundo que tá participando, hein? Essa dieta aqui da Kelly Key que eu vou trazer hoje é uma dieta que ela fez há um ano atrás. que na época a mídia ficou toda assim, né? No burburinho. Porque ela perdeu 13 quilos sem treinar. Que todo mundo comentou na internet nesses últimos dias. Eu acho que eu choquei um pouco as pessoas. A Kelly Key que ela tem 1,63 de altura. Ela ficou no final da dieta com 61 quilos. Eu vou mostrar aqui meu peso atual pra vocês, tá? Eu comecei já uma fase de cutting. Mas hoje eu vou seguir extremamente a dieta dela. Então, bora acompanhar comigo. No último vídeo que eu fiz da dieta das Kardashians, vocês me pediram muito pra eu pesar, me pesar antes, pra ver se deu alguma diferença. Se aumentou meu peso, se diminuiu, se manteve. Então, hoje eu vou pesar, que a gente vai fazer a dieta Kelly Key. E no final da noite eu vou mostrar aqui pra vocês se der alteração no meu peso. Tá com roupa, né? Com roupa tá dando 64,3. Estou em jejum, ainda não comi. Então, agora bora fazer o cafezinho da manhã. Bom, gente, já comecei a preparar aqui a dieta. E olha só, coloquei aqui pra cozinhar a mandioca, a beterraba que eu já piquei, cenourinha e o brócolis. Que todos os legumes que ela come na hora do almoço são cozidos. Então, já vou fazer essa parte aqui pra adiantar. E aqui eu tô fazendo arroz integral. E aqui, temos pro meu cameraman, eu estou fazendo aqui uma receitinha. Ah, é pra mim isso aí? Não é pra você, não? Não, esse aqui não faz parte de minha dieta. Eu tô fazendo só pra você, hein? Dá pra eu comer, hein? Que é pra você. Muffin de choco com gotas de chocolate. Vou deixar a receitinha lá no Instagram. Então, se você não me segue, corre lá, que a receitinha é muito boa. Não é, Vitor? Não, essa aqui é boa pra caramba, velho. Então, eu vou fazer aqui que aí depois, quando você quiser comer, na hora do seu primeiro. É, óbvio, vou comer na hora que estiver pronto, no seu bolo. Bom, então eu tô fazendo aqui, né? Já o café da manhã. Esse mix aqui que eu fiz é aveia, castanha de caju, pará, granola e um pouquinho de chia. Eu vou bater tudo no liquidificador e ela faz com uma mistura com banana. Banana é o mamão que ela come. Então, aqui hoje, eu vou fazer com a banana. Agora, pro café da manhã, quatro ovos, mas só um ovo inteiro e três claras. Então, bora fazer. Ok, então eu vou fazer aqui o ovinho, né? Primeiro. Depois que eu triturar esse mix aqui, eu vou jogar em cima da banana. Ela também faz café e ela deixa bem específicos na dieta dela, que é um pinguinho de leite. Só pra dar aquela corzinha a mais. Mas não é café com leite, tá? É só um café com pingadinho de leite. Um ovo inteiro só, hein, gente? Gente, uma dica pra vocês, tá? Quem gosta de fazer ovo mexido de manhã, o ovo... Esse temperinho da água fica muito gostoso. Esse de cheddar e o de bacon, nossa, fica sensacional. Vou pôr aqui um pouquinho, já misturar. e vou fazer lá o mix da banana. Olha, gente, o que que virou o... o... aquele mixer de castanhas. Ó, ficou tipo uma farofinha. Aí agora aqui, ó, jogar em cima da frutinha. Aí põe um punhadinho e a bananinha tá pronta. Cafézinho a gente faz aqui. Aí a gente só pega aqui, ó. Café filtrado. Vai ter aqui. Ó, a docentinha da banana. E... o vinho do leite. Acho que assim vai dar. O vinho, ela come todos os dias, tá, gente? Aqui, ela come ou uma banana ou meio mamão. E com os mix por cima. E aqui, o pingadinho de café com leite. Então é isso. Ah, gente, o café da manhã é bom, né? Tipo... Bom, é super proteico, né? Proteico, reforçado. Carbo bom. Gostei, gostei. Carboidrato, tipo... Não é nem uma loucura, assim, que ela... A divisão é boa, né? Carboidrato, proteína, gordura, tá legal. Não, e essa dieta foi uma dieta que ela fez por dois meses só. Um ano atrás. E ela emagreceu 13 quilos. Então, tipo assim, ela assustou muito a galera. Mas, tipo assim, a dieta não é nem uma loucura. Bom é isso. Porque, tipo assim, o povo fica assim, tem que comer pouquinho, aí surta, né? Mas então vamos lá. bem, enquanto eu tô fazendo aqui a dieta, o que que você tá comendo aí? Ovos mexidos com peito de peru e leite desnatado com café. Tô comendo menos que você hoje, tá? Mas mais proteína, né? Porque são dois ovos inteiros e cinco claros. O meu são três claros e um inteiro. Ah, mas eu trocava isso pela banana, tá doido? Mas se não fosse a dieta caliqueira, eu não estaria comendo banana. gravar um vídeo pra vocês, tá falando da minha nova dieta. A gente voltou agora com o ciclo de carboidrato. E depois a gente vai fazer um vídeo explicando, né? Podemos, claro. Deixa o like aí se você quer que a gente faça esse vídeo. Pô, Bárbara, acabou de comer já, véi? Hum. Caraca. Tava bem gostoso. Esse mix de castanha, eu acho que eu vou aderir pra mim. Porque fica muito bom. Mas sem a banana, só a castanha? Ou não, com a banana? Não, só a castanha já fica... Com alguma fruta. É, com alguma fruta, eu sozinha mesmo, se você come um punhado de por dia, punhadinho. Não, porque vai fazer bem pro organismo e é gostoso. O mix ficou gostoso. O que foi? Acho que a galera nem conhece essa expressão, é de mineiro, sabia? Sério? Punhadinho. Não sabia disso. Enfim, agora só falta o que o cafezinho. Fechou. Estou já, estou bem assim, satisfeito. Não estou cheia, tipo, nu. Estou lotada. Porque geralmente eu não estou fazendo um café da manhã, né, gente? Estou ficando no jejum da minha dieta. Então, a primeira refeição eu faço no almoço. Então, assim, eu pensei que eu ia ficar muito cheia agora, só que eu não. Fiquei de boa. Então, vejo vocês daqui a pouco na hora do almoço. Gente, olha que pratão de almoço, ó. Ó, coloquei aqui brócolis, cenourinha, beterraba, tudo cozido, tá? Eu coloquei tudo cozido. Aqui eu coloquei franguinho desfiado. E de carbo, eu coloquei 50 gramas de mandioca e 50 gramas de arroz integral. Na dieta dela, ela foi substituindo, né? Ou mandioca, ou inhame, ou batata doce. E tinha dias, duas vezes por semana só, que ela comia arroz integral. Então, eu fiz a misturinha aqui. E de proteína, ela comia no almoço. Ou frango, ou peixe, ou carne bovina. Só que a restrição da carne bovina é que ela comia só duas vezes por semana, no máximo. Ela não passava disso. Bora comer, ó. Tá grandão esse almoço, hein? Música 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 Hum, tá bem difícil comer. Eu acho que é porque eu não tava fazendo café da manhã, intimamente, mas eu tô bem cheia. O almoço, eu comeria isso aqui mesmo, mas eu tô bem cheia, eu acho que é do café da manhã. Você não tá acostumada, né, a tomar café da manhã. Não é mais banana, carbo de manhã, geralmente vai ser um pouco. Eu até estranhei, porque assim, o almoço da Bárbara geralmente é esse aqui mesmo, né, frango, brócolis, alguma fonte de carboidrato, mas o café da manhã pesou, né, Bárbara? Pesou. O que você tinha comido no café da manhã mesmo? Banana, ovos, mexido, banana e leite. Geralmente eu tô tomando só o leitinho com café, né? Não é que zoeia. Mas bora comer. Eu tô empanturrada. Música Música Olha umas guafadas. Tá bando, hein? Bora, bora, força. Não tá ruim, não tá ruim. Tá não, o frango tá bom pra caramba, velho. Comi o frango, acho que esse foi o melhor frango que você fez na vida. Muito bom, velho. Bom, gente, agora são 4 horas da tarde e estou aqui, olha, na linda velho fitness. Ó. Bora mandar aquele treininho, como eu falei no início do vídeo, aquele que, né, durante essa dieta, né, ela não treinou, né, ela não fez nenhum tipo de exercício, só a dieta mesmo. Mas, nós não temos aquela massa divina muscular, né, então a gente tem que treinar. Eu acho lindo, 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 lindo mesmo. É uma das minhas inspirações, o shape daquela equipe. Ela começou a ter o gosto, né, pela coisa. Com malhar, construir massa, né, ter um shape mais bonito. Ela faz isso constantemente, ela gosta disso. E eu acho que isso que tem a total diferença, sabe? Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, com vontade, dá outro resultado. Então, eu sempre tento fazer também com vontade, pensando no meu objetivo. E você treinando com o seu objetivo, fica muito mais fácil. Inclusive, nessa dieta, né, ela mesmo falou, são fases, né, a fase que ela perdeu esses 13 quilos foi uma fase que ela queria ficar mais sequinha. Ou seja, pra ela ficar mais seca, diminuir um pouco, ela teria que parar de treinar, querendo ou não, pra perder um pouquinho de massa, também, muscular, pra ter um aspecto mais fino. E ela queria isso, que ela acha mais bonito, né, pro corpo dela. E pra senhorita Bárbara aqui, que precisa perder os peazinhos também, né, bora construir massa muscular, que a gente precisa, e muito. Gente, voltei da academia, agora tá na hora do lanchinho. E essa parte é gostosa, viu? Ó, vou mostrar pra vocês. Ela tá tomando um iogurte, zero gordura, tá? Aí, esses assim, ou o que bebe, esses mix assim, por cima, tá? Pra dar mais quantidade de fibra. Limão, e quatro moranguinhos desses. Gente, olha isso, ficou bonito mesmo. O meu tá mais bonito do seu. Tá. Olha isso aqui. Ah, o fitness, tá na Bárbara que fez, ó, muffin proteico. Vé, esse aqui, se tiver gostoso, igual o último que você fez. Vamos ver, vamos ver a reação. Hum, tá bom? Gosto de paçoca. Sério? Eu acho que eu sei qual que é o segredo. Qual? Porque dessa vez, eu usei uma colher de paço de amendoim normal, e uma colher de paço de amendoim em brigadeiro. Nossa, foi muito bom, velho. Acho que não tem como isso aqui ser fitness, galera. Não tem como. Isso aqui é bom, bonito, gostoso. Não tem lógica isso aqui ser proteico, fitness, saudável. Nossa, muito bom. Vou deixar aqui no Instagram, lembrando que as receitinhas, eu tô deixando tudo lá pra vocês. Acho que tem que lançar um livro de receita logo, tá demorando. Tá muito bom assim. Quem concorda comigo, deixa nos comentários, que tá bom demais, nossa senhora. Hum, tava muito saboroso, gente. Próxima refeição, ceia, e ainda tem mais uma, que é a sobremesa da ceia. Então, ao todo são, fé da manhã, almoço, lanche da tarde, ceia e sobremesa. São cinco refeições aí pra essa dietinha. Gente, já tomei banho, né? Cara, lavada. Agora eu falei errado com a ceia ali na hora do lanche, tá? Eu falei com a ceia que tinha cinco refeições, mas não, são seis. Olha aqui, eu errei aquela hora. Já preparei aqui, porque, ó, cem gramas de queijo cottage com salada, tá? Ela opta por sopa também, mas o queijo cottage sempre tá. Ou ricota, algum queijo mais magro. Aí, de sobremesa, eu vou até pôr aqui, ó, no forno, maçã com canela. e um pouquinho de xilitol ou grãos, pra ficar bem gostoso. Aqui, ó, tô até fazendo a tortinha bonita. E esse é o jantar. A última é a ceia. E a ceia é o seguinte, um ovo cozido, uma fatia de queijo, moçarela, e um copo de colagem. Na verdade, aqui, é suco cottage. De laranja. Por quê? Eu ia fazer o pedido na Grove, eu pensei na dieta, e não ia chegar a tempo. Mas, representando aqui, o suquinho cottage. Vou deixar aqui no final, os macros de cada refeição, e a caloria total, que ela usou nas dietas. E lembrando, gente, uma coisa que eu sempre falo, tá? Não repita o vídeo em casa, tá? Se você quiser divertir, beleza. Mas, não ache que, por ela estar fazendo uma dieta que emagrece, você vai emagrecer também. É uma pessoa totalmente diferente de você, outro tamanho, outro peso, provavelmente. Na verdade, pra falar real, desculpa interromper, já interrompeu. Tipo assim, dependendo da mulher, se ela tiver, por exemplo, sei lá, menos de 60 quilos, por exemplo, se fizer uma dieta dessa aqui, vai achar que vai emagrecer, vai engordar. Sim. Vai ganhar peso, ganhar barriga. Vai gastar a maçãzinha, salada. É, mas no final do dia, o saldo calórico é muito grande. Então, essa dieta pode te engordar. Então, não copie dieta, beleza? E no final aqui, depois de eu comer todas as refeições, eu vou pesar de novo e vão ver se eu ganhei mais quilos, se manteve ou se diminuiu um pouco. Acho que aumentou, tá ligado? Só falando. Tchau. 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 Bom, tô acabando aqui. E tá bem de boa, porque são coisas bem levinhas, né? Não tem nada pesado. Aí só vai ficar faltando a maçã. Então, bora acabar. Bora tirar a maçãzinha. E a torta do Vitor tá ali, ó. Tá claro. Prato tá bonito, né, Bem? Bonito. Cheiroso também. Cheiro de canela. Uhum. Um nó. Um nó. Um nó, me dá um. Um nó, que delícia. Não, me dá um, velho. Um, é sério. Um, olha aqui. Deixa eu ver. Ficou muito bom. Parece um doce. Uhum. Não ficou parecendo a fruta, ficou parecendo um doce. Ó, e no forno é uma boa, hein? Nossa. Não, imagina. Você não pode comer. É tipo um doce mesmo. É, você só põe no forno. Não tá com gosto de maçã. Tá tipo um doce de maçã. E é capaz de banana, morango. Vamos testar. Vamos colocar tudo no forno agora. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Bom, gente, refeições concluídas. A mais difícil mesmo foi na hora do almoço. Eu tive dificuldade pra comer, mas eu acho que foi porque eu tinha feito café da manhã e eu não tô acostumada. Agora de noite foi tranquilo o lanchinho também. Muito tranquilo, muito gostoso. Nossa, maçã, Vitor. Você amou, né? Foi boa, boa pra caramba. Então, vamos pesar agora. Vamos ver, né? Tava 64 e... 700? Coloca aí, coloca aí na tela. Ué, mudou muito. Mesma coisa. Mudou muito. Se for 64 e 700. Tem que ver que você também tava com a roupa mais pesada, né? É, tava com uma calça um pouco mais pesada. Então, se mudou, mudou gramas e isso com o cocô você já... Realmente foi uma dieta bem tranquila. Como eu estou pesando mais também, eu acho que vai entrar dentro das minhas calorias, né? Vou deixar aqui no final os macros na tela pra vocês. Eu acho que tá nas calorias que eu tô pra emagrecer. Então, é um ponto bom. Então, foi isso, galera. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu posso estar fazendo dietas de outras pessoas. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Não se esqueça que tá rolando um sorteio lá no meu Instagram. Então, vai lá e participa. 500 reais de suplementos da Growth e 500 reais de roupas na Meet, tá? Curte se você não curtiu ainda. Eu quero chuva de likes. E foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho